Olá, queridos amigos, como vocês estão? Eu me diverti muito aqui, mais uma vez, a oportunidade de ter com vocês esta hora. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, desculpa esse um minuto de atraso. Eu geralmente peço desculpas por um minuto, porque geralmente os alemães são muito chatos com o horário. Por exemplo, o metrô é para chegar 8h03, vai chegar 8h03 e não tem atraso. Então, eu acabo até me sentindo um pouco mal. A Bahia Zendia. Gente, faz um tempinho que eu não vejo vocês mais. Tem um mês ali, agora a gente está com mais pessoas aqui nas sextas-feiras, nessas nossas aulas ao vivo. E vocês já viram ali novos rostinhos, já viram a Sofia, já viram o Utsu nesse meio tempo. E a gente está muito feliz de tê-los no time também. Deixa eu cumprimentar vocês aqui primeiro. Então, bom dia, bom dia, bom dia José, Victor, sejam bem-vindo, Mariana. E também temos Maria, Natalia, Cécilia. Então, agora eu gostaria de perguntar vocês, onde vocês vêm? Então, vocês podem perguntar seu nome. Claro, eu já posso ver seus nomes aqui no chat bar. Mas vocês podem me perguntar, onde vocês vêm. Hoje nós temos um jakiś especial temas, que é uma coisa que a alemãs brasileira. Hoje nós vamos falando um pouco do tipo de alemãs brasileira. Isso vai se até muito bem ouvir. Tantão, todos gostam, todos gostam de alemães brasileira. Não é verdade? Então, eu já posso ver algumas pessoas aqui. Nós temos Nati, Marcio, Laísa, Rafa, Carini. Vocês são todos bem-vindos! Eu me encantaria estar aqui novamente. E como eu já disse, como eu já disse, nós falamos hoje sobre a deutsche Cousine ou a deutsche Küche. Então, vamos começar. Primeiro, eu preciso te perguntar, qual é a opinião de vocês? Kiki, qual é a opinião de vocês? Ein typisches deutsches Essen. O que essa pergunta quer dizer? O que é, na opinião de vocês? Was ist eure Meinung? O que é, na opinião de vocês? Ein typisches deutsches Essen. O que, na opinião de vocês, é uma comida típica alemã? Vão colocando aqui no chat. Se vocês já quiserem arriscar colocar em alemão, fiquem super à vontade. Vai ser muito bom vocês compartilharem aí o gosto de culinária de vocês. Gente falando, amo suas lives. Ah, obrigado. Boa noite, gente. Tem uma galera nova ali entrando. E, obrigado pelos elogios, gente. Eu fico muito feliz. Gente falando, vai se poste. Chucrute. Ah, Sauerkraut, né? Sauerkraut, natürlich. A cerveja alemã, gente. Então, fiquem de olho que daqui a pouco vai sair um post lá na nossa página Fluency TV Alemão falando sobre as bebidas típicas na Alemanha. Vamos falar sobre as 10 mais comuns. E eu fiquei surpreso depois de estudar alguns artigos falando sobre as bebidas alemãs. É muito interessante analisar a maneira como eles valorizam essa parte na cultura deles, como é composto cada cerveja e toda a questão cultural que eles envolvem. Aqui no Brasil a gente tem, né? Uma certa cultura em outras coisas, mas eles têm todo um contexto histórico por trás disso também. Vai ser super legal. Ahm... Lapskau, schmeckt mir nicht. Warum nicht? Aber ein typisches deutsches Essen, natürlich. Ahm... A Salsiches alemãs, né? Die deutsche Wurst, natürlich. Aber das Bratwurst ist auch sehr üblich, né? Und... Legal, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos começar então com a nossa aula de hoje. Eu vou falar um pouco sobre comidas típicas da Alemanha. Mas, na verdade, esse tema, ele vai tratar necessariamente de como a gente pode ter um diálogo num restaurante, como a gente pode pedir alguma comida a um garçom. Sabe esses diálogos comuns que a gente tem no dia a dia, que você naturalmente faz em português? A gente vai ter isso hoje, mas em alemão. Vocês vão aprender como fazer um pedido, como pedir pro pagamento, né? Quando é hora de pedir a conta, a pior parte. Tudo isso a gente vai aprender hoje. E espero que vocês fiquem ligados e gostem desse momento aqui. Eu tenho uma novidade muito legal pra dar pra vocês. Eu acho que vocês até já sabem. Mas, agora, todas as lives, todas essas nossas aulas aqui, a gente vai ter uma prática extra. Você já sabe, quem acompanha aqui desde o começo, que essas lives se baseiam nos diálogos de Walk & Talk, que são os nossos podcasts da Fluency Academy. No caso de alemão, temos também. E, agora, além disso, a gente vai disponibilizar também, a gente já disponibilizava o PDF pra vocês acompanharem. Então, assim que acabar essa aula, vocês podem acessar o conteúdo em PDF dessa nossa aula aqui de hoje. Por enquanto, vocês podem seguir aqui o que eu tô mostrando na tela, aqui no meu canto superior. Pra você ver seu direito, eu acho, esquerdo. Enfim, eu sempre fico confuso com as direções. E, também, agora, a gente vai ter os áudios de cada live. Ou seja, hoje a gente vai ver várias frases no decorrer dessa aula. E pra vocês não terem essa dificuldade, tipo, eu não vou conseguir decorar essa estrutura, não vou conseguir pegar esse vocabulário, a gente vai disponibilizar esses áudios também, pra vocês acessarem, que é o nosso Memorization Hack. Quem é da Fluency Academy, quem é nosso aluno, já sabe que, dentro das nossas práticas, a gente envolve a repetição. Gente, repetição no idioma é essencial. Gravem isso na cabeça de vocês. Não existe aprender idioma, se tornar fluente no idioma, sem que a gente pratique a repetição. Porque é o que a gente, como criança, faz. A gente fica repetindo, e assim a gente vai absorvendo palavras. A gente precisa ter na nossa rotina diária. E outra coisa que eu preciso falar, que é muito importante, não existe fluência sem você praticar o idioma diariamente. Vocês precisam buscar maneiras de incluir o aprendizado do alemão no dia a dia de vocês. Ah, mas minha rotina é complicada, eu não consigo ter tempo pra absolutamente nada. Hoje em dia a gente sabe que existem várias ferramentas. você talvez não goste de assistir uma aula por um vídeo. Talvez você goste de um podcast. E a gente providencia todos esses tipos de conteúdo, seja podcast, seja artigo, seja e-books também. Gente, tem muito conteúdo e dá pra incluir com certeza na rotina pra facilitar vocês. E agora também, esses áudios vocês podem encontrar ali, seguindo o nosso portal fluencytv.com Esses áudios vão estar disponíveis lá. O link tá na descrição, acho que o pessoal do atendimento já tá colocando aqui. E enfim, vamos com tudo, gente. O que é, na opinião de vocês, uma comida alemã? O que é, na opinião de vocês, uma comida alemã? A gente fala marmelada. Ok. Vinawurst. Vinawurst, natürlich. Gente, é interessante que a palavra salsicha ela não é utilizada em todo o Brasil. Tem gente que fala vina, né? Tem gente que fala, não sei se tem outros termos pra isso, eu acredito que deva ter. É, mas vina vem do... Pode, né? Ser associado com a palavra Vinawurst do alemão. Então quando vocês falam vina eu acho que até um tempo atrás existia a marca também. Não tenho certeza. Ou se ainda existe, enfim. Um cachorro quente. Legal. Gente, vamos lá. Ali a gente teve um diálogo entre duas pessoas como a gente sempre faz. E ali, as pessoas estão falando de comidas típicas alemã. Eu vou ler aqui rapidão e tentar transcrever pra vocês rapidinho pra gente também não perder muito tempo porque a gente vai focar então em frases típicas alemãs que a gente usa em contextos de restaurante e afins. Ali a gente teve uma pessoa perguntando Robert, probie es mal. Das ist ein typisches deutsches Essen. Roberto, prove isso. É uma comida típica alemã. Então quando você vai na Alemanha e alguém vai te oferecer uma comida típica talvez eles possam utilizar essa frase. Das ist ein typisches deutsches Essen. Essa é uma comida típica alemã. E daí a pessoa respondeu. No caso, Robert. Es ist gut aus? Eget. Was ist das? E esse Eget tem muito a ver com Eca. Que nojo. Que nem a gente fala no português. Poderia ser uma onomatopeia. Será que é essa palavra? Enfim. Eget. Tem essa ideia de Eca. Que nojo. Was ist das? Que que é isso? E daí a pessoa revela. Knödel mit sauerkraut. Magst du nicht? Knödel mit chucrute. Você não gosta, gente? Tem muita gente que não gosta de chucrute, que é o sauerkraut, né? E tudo bem, né? Até porque é uma comida um pouco forte. Eu particularmente gosto. Mas a pessoa lhe diz que é Eget. Eget. Nojento. E Knödel, né? Uma comida típica alemã também. Denn Knödel mag ich. Aber sauerkraut, das ist ekelhaft. O Knödel, do Knödel eu gosto. Mas o chucrute, isso é nojento. Enfim, né? Ekel, ekelhaft, também pode ser nojento. Wenn etwas dir nicht gefällt, Quando algo não agrada a vocês, dann kann sie sagen, Das ist ekelhaft. Isso é nojento. E da depois temos, Hey, das ist mein Lieblings Essen. A pessoa até se sentiu ofendido, porque quando você gosta muito de uma comida, você quer naturalmente compartilhar com a pessoa que você gosta, dos seus gostos, né? Seja musical, seja de filme. E da quando a pessoa fala, Das ist ekelhaft, oder das gefällt mir, né? Dá até aquele sentimento de fracasso. Tipo, ah, super achava que a pessoa ia gostar. Então, ekelhaft. Pode ter essa tradução de nojento. E daí depois, a pessoa diz assim, Hey, das ist mein Lieblings Essen. Essa é a minha comida preferida. Então, guardem ali essa palavra que a gente vai ver hoje bastante, que é Lieblings. Lieblings Essen. Lieblings Essen. A gente vai ver muito essa palavra hoje que significa Comida favorita. Ou a gente também poderia traduzir para a comida preferida. Então, Lieblings Essen. Also, jetzt möchte ich euch fragen, Was ist eure Meinung nach Euer Lieblings Essen? O que que na opinião de vocês é a comida preferida? Vamos colocando ali a comida preferida de vocês. Ok? Vamos respondendo aí. É, onomatopeia? Beleza, obrigado. Eu tinha esquecido essa palavra. Zagmia, vocês, olha, Lieblings Essen. Qual é a comida favorita de vocês? Me respondam. Gente, eu tenho dificuldade de falar sobre a minha comida favorita. Mas eu, no geral, no geral, eu adoro coisas que tenham queijo, gente. Independente do tipo. Seja queijo com pimenta. Seja queijo mussarela. Seja queijo mineiro, gente. Não tem coisa melhor. Eu realmente adoro tudo que tem queijo, assim. Às vezes eu até estou fazendo uma comida básica e eu coloco ali alguma coisa de queijo só para dar um sabor. Eu realmente amo. Lasanha. Fetutine. Gente, tem muita coisa muito boa. Vamos lá. Uma pizza. Também. Pizza todo mundo gosta, né? Eu não conhecia até hoje ninguém que não gosta de pizza. Até porque é algo que abrange vários, enfim, vários gostos, né? Batata doce. Ah. Kartoffel. Süße kartoffeln. Ah. Das, das für mich ist ein bisschen ekelhaft, né? Eu não gosto muito. Prefiro a batata inglesa mesmo. Ah. Spätsel. Hum. Helt sich lecker an. Muito bom. Todo mundo... Mais alguém que já comeu Spätsel? Vocês conhecem? Vão dizendo aí. Brigadeiro. Gente, e aí vem também umas receitas brasileiras que muita gente pergunta como é que a gente fala isso em alemão. É difícil a gente falar, por exemplo, feijão com arroz, né? Ou a nossa feijoada. A gente vai falar é rice meat bone, arroz com feijão. Mas feijoado, do jeito que a gente conhece, com um monte de coisa, vários tipos de carne, legumes. A gente não necessariamente vai ter no exterior. Quem já foi pro exterior sabe a dificuldade que é. Eu, por exemplo, quando morei no Canadá, tentei fazer feijoado uma vez. A família que eu morava adorou. E eu provei aquilo e falei, é, tá bom, mas não é que nem feijoado do Brasil, porque os ingredientes não eram os mesmos. Mas assim, feijoada, vocês podem falar feijoada mesmo, eu acho que tudo bem, né? Que nem a gente fala um kebab, né? Do árabe. A gente não necessariamente vai ter uma tradução pro português, mas a gente vai falar dessa forma, né? Ok, ok. Então ali, continuando com o diálogo, a pessoa fala então qual é a comida favorita dela, né? Ela diz assim, Das is my Lieblings Essen, né? Tipo, a pessoa diz que sauerkraut, né? E com knurl. Knurl são aquelas bolinhas lá. É a comida favorita, preferida dela. Lieblings Essen. E aqui a gente vai trabalhar com uma série de frases, pra gente aprender como falar o que a gente gosta de comer. Vamos lá. A gente já viu aqui nas nossas aulas, utilizações da palavra GAN. Só refrisando aqui. GAN não tem tradução. Então tem gente que pega a palavra GAN e diz assim, ah, o GAN é um verbo gostar. Não, gente. Não cometam esse erro. Né, né. Macht diesen Fehler nicht. GAN é uma palavra que precisa de um verbo pra existir. Por exemplo, se eu quero falar que eu como, por exemplo, ali a primeira palavra sauerkraut, que é chucrute, eu vou falar, ich esse sauerkraut. Ich esse sauerkraut. Eu como chucrute. chucrute. Agora, se eu colocar a palavra GAN depois do esse e colocar ich esse GAN sauerkraut, eu tô falando que eu gosto de comer chucrute. Tá? Então, essa é a utilização do GAN. Sempre, 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 sempre. Nesses casos de palavras afirmativas, declarativas como essa, a gente vai colocar o GAN depois do verbo conjugado. As vezes, a gente tem outros tipos de frases que o GAN pode ir lá no final, por exemplo, quando a gente inclui a palavra ZEA de muito. Por exemplo, sauerkraut esse ich sehr gern. A gente também pode falar assim, dependendo de como você estrutura a frase. Por exemplo, sauerkraut esse ich sehr gern. Que é uma outra forma de falar essa frase, usando a palavra ZEA de muito. Então, chucrute, eu gosto bastante de comer. Na sauerkraut esse ich sehr gern. Nessa forma, é possível colocar o GAN ali no final. Mas eu não posso, por exemplo, dizer ich esse sauerkraut gern. Ou da ich gern esse. Não faz sentido. É melhor eu falar ich esse gern sauerkraut. Macht das Sinn? Faz sentido? Depois, a gente tem a próxima frase que diz ich esse gern. Eu não necessariamente vou ficar escrevendo aqui porque vocês vão ver que essas frases são iguais, e só multa ali o objeto. Ou seja, a comida no caso, né? Próximo, temos ich gern lasagna. Eu gosto de comer lasanha. Gente, falando em comida, eu já estou até com fome aqui. Eu deveria ter me preparado melhor para essa live para comer. Porque eu tenho certeza que é um pouco meu estômago roncando. Mas enfim. Pizza mit pommes. Pommes são as batatas fritas alemãs. Muito bom. Bacon canadense. Top. Pamonha. Muito bom, gente. Pamonha. Faz muito tempo que eu não como. Queria que estivesse lá fora também. Eu achava que chucrute era repolho refogado. Mas ele lembra, né? Não deixa de ser. Profe, se tiver ano passado, o GAN se altera? Eu gostava de comer chucrute, por exemplo. Aí, se ano passado, aqui analisando bem, o GAN não vai para o final, né? Por exemplo, se eu quero falar, eu comia, eu gostava de comer, sei lá, eu gostava de comer sauerkraut, né? Ich habe, ou por exemplo, eu gostei de comer o sauerkraut. Eu posso falar, ich habe sauerkraut sehr gern gegessen, né? Tipo, aí eu, mas mesmo, aí seria diferente por conta de estar no passado e eu também ter o verbo haben, que aqui é o meu auxiliar para colocar a frase no passado, né? Ou da, ich würde sehr gern sauerkraut essen, né? Então, depende da estrutura da frase. Quando são frases um pouco mais avançadas nesse sentido, a gente vai colocar o GAN em outras posições. Mas o que a gente precisa ter claro aqui em frases simples. Vamos pensar da maneira simples. A gente compreende o simples e depois a gente consegue avançar. Combinado? Aí o GAN você pode colocar do lado do verbo. É bom a gente se segurar numa estrutura mais simples, para quando a gente ter contato com uma mais complexa, a gente conseguir fazer essa transição mais de boa, digamos assim, né? Einfach, né? Mais fácil. Mas a gente fala, ich esse nicht gern pizza. Warum nicht? Was ist dein Problem? Um outro espaço. Gente, eu adoro pizza. Eu fico indignado. Como assim você não caça de pizza, gente? Pelo amor. Mas tá de boa, gente. Tá tranquilo. Depois a gente vai ter frases utilizando Lieblings Essen, que eu pedi para vocês gravarem aí. E a primeira que a gente tem é, Mein Lieblings Essen ist Stroganoff. Minha comida favorita ou preferida é Stroganoff. Tem gente falando de Torte alemã. Gente, eu amo Torte alemã. Apfelstrudel, né? Aquela Torte de maçã. Ah, meine Güte, meine Güte. Das gefällt mir so sehr. Du kannst ja nicht vorstellen wie viel oder wie sehr ich es mag, né? Depois a gente tem, Mein Lieblings Essen ist Kaba. Mein Lieblings Essen ist Kaba. Minha comida favorita ou preferida é Camarão. Gente, eu adoro Camarão. Tudo que envolve Camarão eu gosto também, né? Tem gente que gosta de comida vegetariana. Daí a gente vai falar, ich esse gern. Ich esse gern. Vegetarisches Essen. Ou comida vegana, né? Ess again. Vegetarisches Essen. Eu gosto de comer comida vegana, no caso. Tudo bem? Vamos seguindo aí. Depois a gente vai ver algumas frases pra gente aprender a como fazer pedido no restaurante. Aqui eu preciso de muita atenção de vocês. Gente, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ajudar alguém aqui no chat pra dar uma pausinha antes da gente continuar com o assunto. Vamos lá. Dankeschön, Leila. Du bist top. Danke, danke. Das freut mich. A gente falando, mein Lieblings Essen ist Pizza. Dankeschön. Dankeschön für deinen Kommentar. Sorvete de torta alemã. Sorvete de torta alemã é bom também. Eu misturo torta, gente, com sorvete. Na minha opinião fica uma delícia. Eu confundo torta alemã com torta holandesa. É, tem diferença. Não conectei essa frase. Não conectei essa frase. Acho que foi de algum assunto em cima que eu perdi. Mas não é bom. Vamos lá. Como é que a gente faz um pedido num restaurante? Alguém tem uma ideia? Eu até vou voltar aqui no material só pra não dar spoiler. Como é que vocês diriam, só pra desafiar vocês, enquanto eu tomo minha água? Aqui eu tenho minha flasher. Essa é uma flasher. É um recipiente pra água. Enfim, uma garrafa. Mas como é que vocês diriam pro restaurante? Pro garçom ou pra garçonete? Eu gostaria de pedir e aí a comida que vocês gostariam de pedir. Coloquem ali no chat e vamos ver se vocês estão pecos. Vamos lá. Visteu, Sean? Meu Lieblings Essen ist Pamonha. Legal. Só que eu não consigo pensar na pamonha, gente, sem lembrar do carro da pamonha. Tipo, não dá. Quem me acompanha aqui nas lives de mais tempo sabe que eu morava em Curitiba e sempre na hora da nossa live, não todas elas, né? Passava o carro do sonho, né? Que era sempre, e aí freguesia, o carro do sonho que tá passando? Enfim, era de lei, assim, né? Daí eu ficava, ai gente, precisa passar agora. Vamos lá. Ich essegen Apfelstrudel. Gente, inclusive, eu tenho uma dívida com vocês. Vocês ainda não sabem. Mas eu vou disponibilizar um conteúdo na página ensinando a receita de Apfelstrudel. Então, eu vou fazer um vídeo bem legal. E não vou dizer ainda quando vai sair, vai ser surpresa. Compartilhando com vocês a receita de Apfelstrudel, como a gente pode fazer. E eu vou filmar, vou mostrar tudo num conteúdozinho bem bonito pra vocês aprenderem. Tem gente dizendo assim, Wir hätten gern Bratwurst mit Pommes und Bier, bitte. A frase tá legal. Ich möchte gern bestellen. Algo do tipo assim. É isso aí. Ich möchte gern. E aí o que você vai pedir, daí depois besterem. Por exemplo, eu gostaria de pedir pizza. Ich möchte gern pizza bestellen. Eu tô respondendo aqui vocês, gente, mas eu já já vou colocar ali no no chatzinho, no chat não, ali no quadro pra vocês acompanharem direito. Tem gente falando Ich hätte gern pizza. Tá certo também. Só cuide ali que o hätte, a gente não vai falar hatte. O hatte sem umlaut, que é o treme, é o passado do verbo haben. Por exemplo, ich hatte Angst. Tipo, eu tinha medo. Agora, ich hätte é eu teria. Então, só lembra de colocar o tremezinho lá, os pintinhos, os pontinhos lá. Ich hätte gern eine Pizza. Queira receita. Ich werde dir den Rezept geben. Kein Thema. Ich mache es. Vou fazer Apple Strudel. Gente, fiquem atentos. Grudem aí. Acompanhe a página que já já vai sair. Moço, viveu um cachorro quente, por gentileza. Hot talk, né? Eu não entendi a cara de palhaço, mas de boa. Entendi tudo. Vamos lá. Então, vocês acertaram, gente. Uma das formas da gente dizer, as duas formas mais comuns da gente dizer, eu gostaria de alguma coisa, lembre-se que a gente sempre, 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 ema, 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 ema. A gente precisa, no alemão, impreterivelmente, utilizar palavras, por exemplo, eu teria, eu gostaria, eu faria, eu pediria. Sempre, não iria, gente. Sempre pense nisso. A gente não pode chegar num lugar e ser curto e grosso. Por exemplo, eu quero isso. Eu quero pedir uma lasanha. Eu quero pedir uma... Gente, no português tudo bem, que a gente tem toda aquela questão do tom que a gente vai falar, aquele tom amigável. O garçom não necessariamente vai achar aquilo agressivo. Mas, no alemão, gente, tome muito cuidado com a forma que vocês vão tratar as pessoas, porque eles podem achar muito ruim. Então, sempre procurem colocar o bitte. Gente, bitte é de lei. Por exemplo, você pode olhar para um garçom e você não necessariamente precisa montar uma frasistência, dizendo Ich möchte gern ein Bier bestellen. Oder Ich hätte gern ein Bier. Ich würde gern ein Bier haben. São três formas possíveis de a gente pedir. Oder Ich nehme gern ein Bier. Depois podemos usar o verbo nehmen também. Oder Bring mir bitte ein Bier. Oder Können Sie mir bitte ein Bier bringen, né? A gente pode usar todas essas estruturas de frase. Tudo bem, gente. Elas existem e a gente vai aprendê-las também. Só que vocês podem falar de um jeito mais curto. Por exemplo, Ich... Ein Bier... Uma cerveja. Ein Bier... Bitte. Ein Bier bitte. Não tá sendo... Não tá sendo... Não tá sendo... Não tá sendo... Não tá sendo rude porque eu tô colocando a palavra bita. Então, sempre bita, 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 né? Então, coloque isso na cabeça de vocês, né? Bita tem que existir em toda e qualquer conversa com estranhos. Principalmente quando você tá pedindo alguma coisa um favor. Tá bem? Vamos lá então. Vocês acertaram. Mas uma das formas, talvez gramaticalmente... Talvez um pouco menos usadas, mas que existem também. É utilizar o Würden. E aqui a gente teve o Ich würde, né? Ich würde... Ich würde jetzt gern ein Dessert bestellen. Bestellen. Né? Então, aqui a gente tem o Würden bestellen. A gente pode separar isso aqui num grupo, né? Que é gostaria ou pediria, né? Pediria. Então, ich würde ein Dessert bestellen. Eu pediria uma sobremesa. Acompanhe aqui o meu raciocínio lógico. Foquem aqui em mim. Ich würde ein Dessert bestellen. Eu pediria uma sobremesa. Porém, se eu coloco gern... Ich würde gern... Já já vou incluir as outras palavras. Ich würde gern ein Dessert bestellen. Já vou ter uma outra tradução. Que é... Eu gostaria de pedir uma sobremesa. Ok? Se eu simplesmente falo... Ich würde ein Dessert bestellen. Eu pediria uma sobremesa. Ich würde gern ein Dessert bestellen. Eu gostaria de pedir uma sobremesa. Mas ali a gente também tem o Jetzt, né? Ich würde jetzt... Que significa agora ou já, né? Então, eu já gostaria de pedir uma sobremesa. Fez sentido? Então, essa é uma forma da gente dizer. Outra forma é a gente dizer, por exemplo... Ich würde gern... Ich würde gern... Ich würde gern... Eine Pizza bestellen. Oder... Ich würde gern eine Pizza haben. A gente também pode usar o verbotir. Ich würde gern eine Pizza haben. Também pode ser usado. Fica bonito. Soa... Höflich. Né? Vocês sempre se perguntam... Antes que se perguntem assim... Vou fazer uma frase. É... Höflich. Tenho bitter. Então, tá tudo certo. Se errou uma conjugação ali, tranquilo. Eles não vão julgar vocês. Mas... É interessante a gente ter essa forma de respeito com bitter. E eu acho que até que fica bonito, né? E depois a gente tem outras formas. Mas vamos ver o que tá pegando aqui no chat. O povo alemão que fala parecendo que tá brigando com a gente é sensível. Sério? Então... Então... É um pouco polêmico essa questão. Eu não vou entrar muito em detalhes. Mas é uma questão muito de tratamento. Não é porque o alemão soa uma língua um pouco... Tem gente que fala o alemão parece uma língua xingando. Parece que você tá falando e você tá xingando. Mas não. Não é. É... Por exemplo, tem alguns sotaques no Brasil que a pessoa tá falando. Parece que a pessoa tá sempre feliz. Mas é o sotaque dela. E o alemão tá falando e parece que tá sempre xingando. Não necessariamente, né? Mas... Pode soar pra quem não tem contato com a língua. Mas, gente, é o normal deles. E essa questão de ser höflich e unhöflich não é uma questão da língua soar grossa ou não. É uma questão de educação mesmo do que eles estão habituados, né? Tem um termo em inglês que a gente fala... The law of the land, né? A lei da terra, né? Que é um jeito da gente... Quando a gente chega num ambiente que não é comum pra nós, a gente precisa sempre ter... Eu falo a gente precisa não como se fosse uma ordem, mas como se fosse uma recomendação, né? A gente precisa entender o que as pessoas gostam de fazer aqui. Quais assuntos as pessoas gostam de abordar. Porque assim a gente se ambientaliza, né? Porque se a gente chega muito com as nossas cargas num ambiente que não é comum pra gente, pode ser que de primeiro a gente não seja bem recebido. E a gente não quer isso. Então a gente quer chegar num ambiente, por exemplo, na Alemanha, e que as pessoas nos tratem bem, que as pessoas nos recebam bem, pra gente criar conexões, né? E depois a gente vai trazendo as nossas cargas culturais. Ninguém precisa se negar de nada, né? Tipo, ah, eu vou esquecer o meu lado brasileiro quando eu estou na Alemanha. Gente, não é por este caminho, a gente não tá falando de despersonificação, mas sim de a gente entender um pouco da cultura e se entrosando e depois ter essa mistura, esse melting pot, né? Tipo essa mistura aí de culturas que eu acho muito legal. Mas vamos voltando aí. Só responder você curtamente. Não necessariamente vai ter essa correlação. porque a língua soa assim que eles vão ser sensíveis quanto a outro assunto de usar ou não. É um linguajar mais fervente. Tá tudo certo. Então, ich würde gerne eine Pizza haben. Eu teria, eu gostaria de uma pizza. Depois a gente vai ter frases, eu vou apagar aqui, vocês podem até tirar um print no celular se vocês estiverem no PC, porque eu vou passar para as próximas frases utilizando o möchten. A gente tem um verbo bem comum, que é o möchten, que é o gostaria de fato. E esse verbo é muito simples de usar. Por exemplo, eu chego num lugar, dann kommt der Kellner, oder die Kellnerin, né? Tem o Kellner, que é o garçom. E depois tem die Kellnerin, que é a garçonete. Tudo bem? Então, chegou ele ou ela e a gente pode simplesmente dizer Então, você pode usar dessa forma bem curta. Eu gostaria de uma taça de vinho. Alles klar? Vamos lá. O que significa bitte? Exatamente. Bitte significa por favor. Tá? Ok. Ich möchte eine Pizza bitte. Tá quase. Você pode falar, ich möchte, com o umlaut, o trema no O e o E. Ich möchte eine Pizza bitte. Então, ich möchte eine Pizza, que é eine, porque é feminino. Ein vírgula, bitte. Ist das richtig? Genau. Jetzt ist es richtig. Okay. Rafa Moraes. Mas é que realmente parece que eles falam com ódio. Gente, é uma questão da língua mesmo. E é importante a gente abordar aqui, a gente como professor, a gente que compartilha um pouco da cultura alemã, é importante a gente trazer esses aspectos, né? Não é porque... É porque o português realmente é uma língua que soa cantando, é uma língua que soa bem amigável, as pessoas gostam. E por ser romântica, gente, isso é importante dizer, é uma língua romântica, né? Daí que vem a palavra romântica também. Eu, particularmente, acho que em alguns momentos, né? Eu falo tanto o inglês quanto o alemão, mas tem momentos que eu acho que o inglês pode soar talvez um pouco mais ríspido, né? Digamos assim, do que o alemão. Vai muito de quem você está conversando, né? Tem pessoas que falam super suave. Por exemplo, essa frase, ich würde jetzt gern ein dessert bestellen. Não estou falando com grosseria, não estou usando um tom ríspido. Agora, tem gente que de fato vai falar, ich würde jetzt gern ein dessert bestellen, né? Tipo, pode ser que exista esse tom, mas talvez não são pessoas que eu ia querer ter por perto, né? Não me parece tão amigável. Das hört sich nicht so freundlich an, né? Não, não soa tão freundlich. Tem gente falando que é língua cantada nas óperas. Sim, o alemão é uma referência, né? De língua, por exemplo, Bach, né? A Beethoven não tenho certeza, mas acho que sim também. Bach são alemães e são referência na música. Tem gente falando, já estive, são muito amorosos e gentis, concordo. Tá certo? Perfeito? Also, gehen wir mal weiter. Depois a gente tem, ich hätte gern ein Glas Bier. A gente viu aqui Glas Wein, que significa taça de vinho. E agora a gente vai ter Glas Bier, ok? Tem gente falando da qualidade da imagem. Gente, o vídeo tá legal pra vocês. É sempre importante ouvir esse feedback pra ter certeza que tá tudo ok. Me respondam aí. Enquanto isso, gente, eu vou falar novamente pra quem entrou na live, talvez depois. Se vocês forem na descrição dessa aula, vocês podem encontrar um PDF dessa aula pra vocês acompanharem depois, estudarem. E vocês também vão ter um link que vai direcioná-los pro portal onde vocês vão ter acesso a frases do Memorization Hack. O que que é isso, gente? É uma forma que a gente encontrou pra compartilhar com vocês um dispositivo que vocês podem praticar essas frases no dia a dia de vocês, pra praticar a repetição, que é bem importante. Tem gente falando que o vídeo tá ótimo. Perfeito, gente. Rafa, pra mim tá bom, mas eu não entendi. Porque antes você falou que tá bom, mas tá tranquilo. Se pra vocês tá legal, então eu posso continuar. Perfeito, gente. Muito obrigado. Vamos lá. Dankeschön euch. E falando também, gente, a gente teve as nossas últimas turmas, elas já fecharam. Então, infelizmente, não tem mais nenhuma vaga. Mas se tem alguém que tá interessado em se integrar na Fluency Academy, se tornar um dos nossos alunos, gente, tá tendo turmas incríveis. Tem um link aqui na descrição também pra vocês entrarem na lista de espera. O que que acontece, gente? Porque agora não tem nenhuma vaga disponível, não tem turma aberta necessariamente. Mas assim que abrir, vocês vão necessariamente já ter um acesso em primeira mão. E, digamos assim, sair na frente de outras pessoas porque vocês já vão ter se pré-inscrito. E a pré-inscrição, ela é totalmente gratuita, ok? Mas fiquem na lista de espera caso vocês tenham interesse pra não perder a vaga pra vocês serem notificados quando as turmas abrem, ok? Então a gente viu, ich würde mais alguma coisa, o verbo haben ou bestellen. Lembrando que bestellen é o verbo pedir e a de bestelung é o pedido, tá certo? Bestellen, verbo pedir, a de bestelung pedido. Então a gente viu, como eu vou, eu vou uma pizza bestellen ou eu vou uma pizza ter. Eu quero uma pizza, ou eu quero um verbo, eu quero um bairro, eu quero um bairro. Temos essas frases com möchten. E agora a gente vai ter o ich hätte gern. Que na minha opinião eu acho que é uma das formas que eu mais gosto de usar. Que eu acho que é super prático, né? Você chega num ambiente e às vezes você fala, ich möchte gern, blá blá blá, você fica com essas frases longas. Você pode simplesmente falar, ich hätte gern ein Bier, eu gostaria de uma cerveja. Ich hätte gern ein Glas Bier, eu gostaria de um copo de cerveja, por exemplo. Depois a gente vai ter, ich möchte grünkohl für uns beide bestellen, né? Eu gostaria de pedir o grünkohl para nós dois. Gente, grünkohl é repolho, né? Então, kohl vem de repolho. Então, mas não é necessariamente só o repolho que vocês vão encontrar. Geralmente tem várias receitas, se vocês forem pesquisar, ihr könnt das Google, né? Vocês podem dar um Google nisso. Vão ter várias receitas de grünkohl, né? Se um dia vocês tiverem oportunidade. Eu, particularmente, nunca comi, né? Na verdade é uma... Não, eu já provei muita comida alemã, mas tem algumas que eu ainda não provei. Então, talvez eu saiba tanto quanto vocês. Mas eu preciso atualizar meu repertório de receitas alemãs. Ich möchte grünkohl für uns beide bestellen, né? Então, für uns beide, né? Tipo, pra nós dois, né? Für wen möchtest du das bestellen? Pra quem você gostaria de pedir isso? Für uns beide. Pra nós dois. Então, ich möchte grünkohl für uns beide bestellen, ok? Cuidado, gente. Muito cuidado que a gente não vai falar bestellen. A gente vai falar bestellen. Bestellen. Alles klar? Tranquilo, gente. Depois a gente tem... Ich möchte eine vegetarische Pizza bestellen, né? Que a gente já comentou da palavra vegetarisch. Então, depois a gente tem... Ich hätte gern die Rechnung. Então, finalizando, quando vocês terminarem de pedir, depois que vocês pediram já a comida de vocês, depois que vocês pediram a sobremesa que a gente tem, ein dessert, mas a gente também pode falar die Nachspeise, que seria a sobremesa. Vão anotando essas palavras extras aí. Die Nachspeise seria a sobremesa. A gente também vai ter das dessert, né? Que também é uma outra palavra para sobremesa. E essas coisas a gente vai ter no... no Speiserkater, né? Speiserkater seria cardápio. E qual é o artigo de cardápio aqui no alemão? Vai ser die, porque a palavra kater terminou com e. Gente, inclusive hoje, o Woodson, no Profes Respondem, ele compartilhou essa dica de como a gente pode identificar os artigos no alemão. Então, se vocês forem nos stories lá do Instagram, FluencyTV alemão, vocês vão encontrar esses stories onde ele explica sobre as terminações e como a gente identifica os artigos de Adidas no alemão. Inclusive, depois tem até um vídeo compartilhado onde eu trouxe uma dica para facilitar descobrir os artigos no alemão. Porque depois, no tempo, vocês meio que sacam na hora. Assim, olhou a palavra, ah, já sei qual é o artigo por conta da terminação dela, né? Enfim, depois de vocês pedirem a comida, pedirem a sobremesa, né? O Speiserkater... Nachtspeise, né? Chega a hora da gente pedir a conta. Então, vocês podem dizer... Ich hätte gern... Ich hätte gern... Die Rechnung, né? Essa palavra aqui. Gente, vai soar um pouco rasgado. Rechnung, Rechnung. Tem gente que fala Rechnung, tudo bem. Inclusive, é super aceito também usar esse tipo de R. Não se sintam mal caso vocês não façam esse R cultural, né? Então, Ich hätte gern... Eu gostaria novamente. Então, clássico. Gente, grave na cabeça de vocês. Ich hätte gern... Ich hätte gern... E aí, o que vocês vão pedir? Ich hätte gern... Eine Pizza. Ich hätte gern... Ein Glas Bier. Ich hätte gern... Grünkohl. Ich hätte gern... A Sauerkraut mit Pommes. Não sei lá quem gosta disso, mas enfim. Legal. Tem gente falando que essa é a primeira aula. Continue acompanhando. Toda sexta aqui temos aula. Semana que vem vocês vão ter a Sofia. Gente, vocês gostaram da Sofia? Muito bom. Eu adorei a aula dela também. E... Eu não vou dar spoiler da aula dela, mas fiquem antenados. Semana que vem vai ter novamente a aula. Ich bin vegetarisch. Legal. Parabéns. A gente falou da Fluency Week. Para... Ah, que legal, gente. Que vocês participaram. Tivemos quatro Fluency Weeks. Inclusive, o último evento foi o Fluency Hackers, né? Que legal. Bom saber que vocês estão acompanhando. Rechnung vem do verbo Rechnen, né? Que a gente também tem a palavra Rechnen. Der Rechnen. Olha só como as coisas são interligadas. Rechnen vem de calcular. Der Rechnen é a calculadora. Tudo bem? Rechnen, calcular. E Rechnen, calculadora. Tá? E Rechnung também pode ser faturamento, gente. Então, ich hätte gern die Rechnung. Pode ser, eu gostaria de pagar. Ou poderia simplesmente dizer, eu gostaria do faturamento, né? Pode ser uma outra tradução. Eu gostaria da conta como um todo. Ok? Depois a gente tem o Viva das Essen. E aqui eu preciso só pontuar uma correção, gente. Que não é Vivas, ok? Só corrigindo aqui. É Viva. Viva. Como estava. Viva das Essen. Como estava a comida. E aqui a gente vai ter algumas frases para falar sobre como a gente pode dizer eu gostei. Enfim. Você pode falar. Es hat sehr gut geschmeckt. Tinha um gosto muito bom. Schmecken vem de ter gosto, né? Por exemplo, quando eu falo das schmeckt gut, tem gosto bom. Das schmeckt nicht gut. Das ist ekelhaft. É nojento, né? Então, es hat sehr gut geschmeckt. Oder das Essen hat sehr gut geschmeckt. Geschmeckt. Eu não vou falar geschmeckt. Gente, não existe essa palavra. Geschmeckt não existe. Eu uso muita gente porque no português o G tem som de G. Não vai falar G, né? Então, e geschmeckt. Schmeckt. Vai ter esse som chiado. Não vai ser schmeckt, tá? Não é geschmeckt. Enfim. É geschmeckt. Geschmeckt. Pode até fazer de uma forma mais lenta. Geschmeckt. Schmeckt. Geschmeckt. Vem da palavra também geschmeckt, né? Que é gosto. Então, es hat sehr gut geschmeckt. Tinha um gosto muito bom. Depois, es war lecker. Lecker. Lecker é uma palavra que eu adoro. É muito bom de pronunciar. Es war lecker. Tava deliciosa. Tava muito boa. Ok? Vamos lá. Gente, legal que vocês estão gostando das aulas. Muito da hora ver vocês acompanhando. Gente, é um orgulho incrível, assim, pra gente saber que tem pessoas interessadas. E chamem pessoas que vocês acham que precisam aprender alemão, gente. Eu acho que conhecimento bom a gente compartilha. Então, se vocês tiverem pessoas que, enfim, que gostem da língua também ou até se interesse por qualquer outro idioma, a gente tem aulas ao vivo todos os dias. Segunda-feira é inglês. Esqueci. Eu acho que terça-feira, se não me engano, é espanhol. Quarta é francês. Quinta é italiano. E sexta é alemão. Então, vocês têm a semana inteira pra maratonar e se tornar, quem sabe, poliglotas. Que é o nosso lema aqui da Fluentia Kermi, né? Your Life Unlocked. Beleza. Então, essas são formas de a gente falar da comida. Ali tem uma outra frase, né? Das Essen hat mich wirklich überrascht. Das Essen hat mich wirklich überrascht. Comida me surpreendeu bastante. Überraschen significa surpreender. Das überrascht mich. Isso me surpreende, né? Também temos a palavra überraschung, né? Se vocês conhecem aqueles vídeos, não tem aqueles vídeos que começa a pessoa falando parpilha, butterfly, e daí no final tem schmetterling, né? Tipo, tem esses vídeos bem clássicos. Tem um que fala da surpresa. Surpresa. Überraschung. No final, provavelmente você já deve ter assistido quem acompanha. Mas überrascht, né? Vinde überraschung, né? Que é surpresa, né? Depois tem outra frase que diz ein bisschen geschmacklos. Um pouco insossa. Ou numa tradução um pouco mais literal, um pouco sem gosto. Tá? Então quando uma comida não tem gosto, a gente fala ein bisschen geschmacklos. Ok? Ae, decorosa aulas. Isso aí. Acertei? Obrigado. Que nem diz a Sofia, ganhei uma estrelinha, né? Ich habe ein Stern bekommen, né? Vocês no tempo de vocês também falavam estrelinha? Ganhar uma estrelinha na aula? Muito legal. Eu não lembro de ter ganhado, mas enfim. Gosto muito das aulas de italiano e alemão. Que bom, que bom. A gente tem ali a Angela, a gente tem a Clara. Gente, uma galera muito top ali. Vai ter polonês? Gente, a gente já recebeu várias perguntas sobre polonês. Mas é uma boa sugestão. Por enquanto a gente não tem previsão. Mas assim, como a Fluency Academy tá em rápida expansão pra vários idiomas, eu não acho que vai demorar muito não, hein? Legal. Tem gente perguntando dos podcasts. Deixa eu ver. Legal. Eu acho que eu vi alguma coisa do podcast. Gente, sim. Temos podcasts toda semana e vários tipos, inclusive. Tem, inclusive, podcasts agora que são um pouco mais curtos, focados na repetição de palavras. Um pouco mais curtos que o Walk & Talk. Então, a gente tem várias categorias. Toda semana vai sair um novo. Semana que vem tem Go-Getter, né? Que é o nosso podcast envolvendo trabalho. Então, fiquem ligados que vai ser postado ali no nosso canal. Ok? Depois a gente tem Sehr salzig. Que significa muito salgada. Salz. Der Salz. Significa sal. Salzig. Salgada. Ok? Depois a gente tem Es war unbeschreiblich gut. Eu adoro essa palavra. Na minha opinião é uma das palavras mais incríveis do alemão que é Unbeschreiblich. Que é indescritivelmente. Schreiben. Escrever. Schreiblich. Descritivel. Ou algo que é possível de ser escrito. E unbeschreiblich. Indescritivel. Então, das war unbeschreiblich gut. Foi indescritivelmente bom. Né? Aqui no final, gente, tem um alfabeto. Muita gente pede pra gente. E aqui vai inclusive mostrar pra vocês a pronúncia de cada letra. Então, a gente vai falar. A. B. C. D. E. F. G. H. Depois I. J. E assim por diante. K. L. M. N. U. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z. A gente pode falar dessa forma também. Beleza? E depois a gente tem, naturalmente, o S7, né? Que parece aqueles dois S's. E é importante que vocês gravem essa tela, gente. Pra vocês saberem a pronúncia. Porque quando alguém vai pedir pra vocês soletrarem, né? C. 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 Gente, chegamos ao final de mais outra aula. Eu gostei, de verdade. E é muito bom ver vocês. Gente, vocês escrevem muito. Vocês comentam muito, de verdade. E eu não consigo nem acompanhar. Mas isso é muito bom. Gente, não se preocupem em escrever. Continue escrevendo. É muito legal ver vocês compartilhando aí. É muito da hora, de verdade. Vamos lá. Maria. Fluentemic, na minha opinião, é o melhor curso do mundo. Com os melhores professores, conteúdos materiais. Ganhou uma estrelinha. Luciana. Estou na aula 21 de alemão. Estou adorando. Estou aprendendo bem. Mas fico inseguro em escrever e falar por medo de errar. Você e o Ricardo são os melhores. Obrigado. Saúde. Obrigado, Rafa. Obrigado por ter ficado até o final. Prof. Davi. Você tem as músicas alemãs para sugerir? Eu gosto de me aproximar a língua escutando música. Acho que é um bom jeito de treinar a escuta. Eu acho muito difícil falar de músicas alemãs. Porque vai do gosto que você tem. Às vezes eu posso passar um gosto, por exemplo, Schlager. Que é um gosto que eu gosto. Gosto que eu gosto. Enfim, um estilo que eu acompanho. Mas talvez você não curta. Mas tem os clássicos ali. Zido. Tem Kuro. Enfim. Tem a Ivone Katerfeld. Que eu particularmente gosto muito. Ela tem umas músicas mais românticas. Ivone Katerfeld. É uma que eu particularmente gosto bastante. Zido. É um cantor bem legal. Tem o Feuerherz. Que é mais um estilo Schlager. Parece que aqui a gente tem mais. A Andrea. Tem algum? Andrea. Esqueci o nome dele. Ele tem. Enfim. A gente tem. Tem vários. Legal gente. Podemos usar um Glaubleich. Tanto positivo como negativamente. Essas palavras aparecem em uma aula da Lina. Sim. Unglaublich. Das ist Unglaublich. Tipo. É inacreditável. Mas geralmente é usado para um sentido bom. Geralmente quando é algo que a gente não. Tipo. Eu não posso acreditar. Eu não acredito. A gente fala. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aí você pode usar no lugar do Unglaublich. Para falar algo negativo. Chara. Parabéns pela aula. Foi muito boa. Obrigado gente. Obrigado. É. Legal gente. Eita que tem muita mensagem. Não estou conseguindo acompanhar. Mas enfim. Você acha que assistindo essas aulas do YouTube da Fluency. Dá para ficar fluente em alemão? Obrigado. Adoro suas aulas. Gente. Uma coisa muito importante. Que talvez vocês nunca ouviram. É. Ninguém vai ensinar nada para vocês. A gente vai compartilhar. A gente vai mostrar métodos. A gente vai. Eita que meu teclado ficou preso no H aqui. A gente vai ensinar dicas. A gente vai. Enfim. Mostrar o caminho para vocês. A gente vai dar sugestões. Só que quem vai de fato ser o professor de vocês. São vocês mesmos. A gente simplesmente absorve o conhecimento. E a gente que traduz isso para a gente. Então quando a gente pergunta. Tipo. Ah. Eu posso ficar fluente com isso? Pode. Se você conseguir ter disciplina. Se você conseguir. Enfim. Infiltrar no idioma de fato. É. Você consegue sim. Se você já tem um espírito autodidato. Por exemplo. Eu consigo. Eu tenho facilidade de aprender coisas por conta própria. Sem precisar. Né. Que alguém. Comente comigo. Mas eu não posso excluir coisas básicas. Por exemplo. Contato com idioma. Conversação. Não dá para. Não dá para excluir essas coisas. Né. Mas assim. Se você não tem. Se você tem uma certa insegurança. Tipo. Ah. Eu não consigo. É legal que você tenha alguém acompanhando você. Não sei se você já faz algum curso nesse sentido. Mas é muito interessante. E na Fluency Academy. Os alunos. Eles. Eles gostam. Do método. Justamente por isso. Que é o contato diário. Então. Novamente. Gente. Se você. É. Tem vontade de ter um acompanhamento mais. Mais preciso. Com relação ao idioma. Vou deixar aqui. Novamente. A lista de espera. Caso alguém queira gente. Porque pode ser. Ideal para vocês. Realmente. De verdade. Coração gente. Porque é uma forma de vocês terem. Ali. Contato. Diariamente. Com. O idioma. O segredo é praticar gente. Põe isso na cabeça de vocês. Vocês que vão se ensinar. A gente vai né. Mostrar o caminho. Quem decide se aprende ou não. É a gente. Todo mundo consegue. E eu fecho. A aula de hoje. Dizendo. Assim. Né. By uns. Is nichts unmöglich. Né. Nada é impossível. Perfeito gente. Eu vou ficando por aqui. Um bom final de sexta-feira pra vocês. Pra quem é casado. Pra quem tá solteiro. Tá na pista. Né. Pra quem tá namorando. Gente. Um feliz dia dos namorados pra vocês. Alguém sabe como dizer dia dos namorados em alemão? Valentinstag. Né. Então é parecido com português. Deixa eu colocar aqui. Valentinstag. Né. Dia dos namorados. Perfeito gente. Dankeschön an euch alle. Das hat mich sehr gut gefreut. Euch wieder sehen zu können. Und am nächsten Freitag haben wir eine andere Lehrerin. Und zwar haben wir Sophia. Ne. Sie wird dabei sein. Und sie ist natürlich eine super gute Lehrerin. Ne. Sie wird euch sehr gut gefallen. Da bin... Da bist... Da bin ich... Das bin ich mir sehr... Sehr... Ach, meine Güte. Das bin ich mir sicher. Ja, gente. Tschüss. Schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.